Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank lança novo cartão de crédito mirando até nos negativados no SPC Exatamente isso, o Nubank não para, né? Sempre inventando uma coisa é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi todos inscritos do canal Alta Renda meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui muito obrigada Leandro, continue assim Gente, o Nubank acaba de anunciar para a imprensa que lançou o seu mais novo cartão voltado para o público também negativado no SPC cartão de crédito, exatamente isso você vai poder parcelar a fatura você vai poder pagar suas contas usar em aplicativos de celular usar em sites internacionais da mesma forma como um outro cartão de crédito qualquer vamos saber então um pouquinho sobre essa modalidade essa novidade que o Nubank está lançando para todos os seus clientes a partir de agora acompanhe comigo na tela do vídeo Nubank lança novo cartão mirando em pessoas com dificuldade para obter crédito o novo cartão vai permitir que os clientes depositem o valor na conta que será transformado em limite de crédito nas compras então será dessa forma o Nubank ele já buscando esse modelo aqui no Brasil nós já temos empresas que fazem isso como o PagBank, nós temos o banco Decoval, nós temos o próprio credit card que será lançado junto a conta digital da credit card esse modelo que o Nubank está lançando agora já existe aqui no Brasil por essas empresas que é o cartão de crédito atrelado ao limite o banco inter praticamente é pioneiro nesse modelo você vai colocar o dinheiro no seu cartão e vai poder usar como se fosse o limite que foi implantado exemplo se você tem mil reais na conta do Nubank e você transfere então para o cartão de crédito tá certo? você quer usar esses mil reais como se fosse o limite do cartão de crédito você vai poder fazer isso vai poder parcelar vai poder pagar contas em sites aplicativos tudo mais só que o dinheiro que você investiu na conta do Nubank fica garantido ou seja aquele dinheiro que você colocou no cartão é os seus mil reais ele fica como uma garantia se você não pagar a fatura que vai chegar para você o Nubank quita através daquele limite garantido que você colocou certo exemplo número 2 você vai pegar 5 mil reais e quer jogar 2.500 para o cartão os outros 2.500 fica na conta rendendo não tem problema os 2.500 que você vai usar vai ficar garantido se você não pagar o Nubank pega os seus 2.500 e quita a fatura ou seja o Nubank tem zero de perda referente a isso no entanto baseado ao seu comportamento o Nubank pode entender que para você agora é a hora de dar crédito crédito definitivo então o Nubank pode te oferecer também uma linha de crédito conforme ele já faz isso com os outros clientes tá certo? vamos continuar lendo a nota o Nubank anunciou nesta quinta-feira de 18 que vai adicionar uma nova modalidade de cartão de crédito para seus clientes inspirado nos modelos americanos o novo cartão vai permitir que usuários com problemas em obter linhas de crédito possam utilizar o serviço semelhante a um cartão pré-pago a ideia do Nubank que já conta com mais 34 milhões de clientes é compartilhar com os usuários a construção do crédito na startup a nova modalidade o cliente poderá depositar o valor na sua conta do banco digital que vai se transformar automaticamente no limite do cartão o dinheiro que é retido com o banco como garantia da fatura do crédito e após o pagamento o valor é renovado se o usuário não utilizar todo o limite depositado no cartão o valor também pode ser resgatado no aplicativo a qualquer momento entre as ferramentas do cartão estão o parcelamento de compra assinaturas online e garantia de ser aceito em estabelecimentos como um cartão de crédito comum a Fintech informou em levantamento interno que cerca de 20% de seus clientes nunca tiveram um cartão de crédito segundo Cristina Junqueira co-fundadora do Nubank o novo cartão vai possibilitar que usuários que não tinham que não tenham linhas de crédito ou mesmo aqueles com o nome sujo nos órgãos de crédito possam utilizar a funcionalidade além disso a Fintech espera que com esse recurso seja uma avaliação dos próprios clientes e que o banco poderá oferecer aprovação de crédito de um cartão tradicional conforme a sua assiduidade dos usuários queremos dar uma chance desses clientes que não estão hoje totalmente inseridos no sistema financeiro de ter uma experiência de pagamento a prazo com menos risco de endividamento explica Cristina após algumas faturas e conhecimento a mais dos hábitos de crédito deste cliente conseguiremos oferecer limite de crédito pré-aprovado até que eles conquistem um valor que atenda às suas necessidades por enquanto a novidade está disponível em uma versão beta apenas para alguns usuários convidados mas a intenção é que o novo cartão esteja disponível para todos os clientes do Nubank em breve para muitos brasileiros essa deve ser a primeira experiência com o produto nos moldes de cartão de crédito convencional que permite compras em qualquer tipo de estabelecimento presencial ou online a firma Cristina portanto está aí para vocês a novidade do Nubank onde você poderá então ter um cartão de crédito com o limite atrelado né ao cartão que é o modelo que eu já falei que nós temos hoje no Brasil tá certo? tá aí para vocês mais uma novidade aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o abraço então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus tchau